O amor está no ar, e as regras também. Hoje a gente vai conversar. Eu vou pra casa do meu namorado. Os romances estão ameaçados. Eu não vou ficar aqui. Vai sim. Se você me obrigar a fazer isso... Se eu te obrigar o quê? Hoje, 8h30 da noite, Rebelde. E dia 14, 9h15 da noite, estreia a inédita e mais surpreendente temporada de CSI, Investigação Criminal.